A Sorris A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A Sorris Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida E na tempestade O sol nascerá Vim desta saudade De ter outra alguém para amar A Sorris Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Vem comigo pessoal A Sorris Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Vem comigo mestre E na tempestade O sol nascerá Vim desta saudade Vim desta saudade E de ter outra alguém para amar A Sorris Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Perdida Eu vi a mocidade Perdida Perdida